Plantas alimentícias não convencionais e agricultura urbana. Quando, com quem, por quê? Oi, gente! Hoje a gente fez uma atividade lindinha aqui na 105, na Asa Norte, em Brasília. Foi uma trilha de reconhecimento de plantas alimentícias não convencionais e a relação disso com a agricultura urbana. A gente tem que falar sobre esses temas em todo momento. E a gente precisa fazer, exercer práticas sustentáveis em todo lugar e com todas as pessoas possíveis. Hoje se encontraram pessoas que não se conheciam de diferentes idades com o mesmo objetivo que é conhecer essa realidade agroecológica que está respirando por Brasília. A gente fez um trajeto que começou numa horta comunitária na quadra 105 e foi até outra horta comunitária na 206 e foi muito legal. Muito legal porque a gente conheceu diferentes plantas que têm funcionalidades alimentícias e que estão inseridas no contexto urbano. A moreira, que a gente pode consumir as folhas e não só os frutos, ou flores que são utilizadas no paisagismo como o malvavisco e o hibisco, flamboyant, a primavera. São muitas as plantas que a gente percebe em cada quadra, em cada calçada, que estão disfarçadas, mas são comida. Realmente tem comida em todo lugar e hoje cerca de 20 pessoas puderam vivenciar na pele essa realidade de que tem comida em todo lugar. Porque a gente começou o trajeto conhecendo as plantas e as diferentes possibilidades e acabou num piquenique massa com muita comida gostosa, que particularmente a fiz com muito carinho. Qual a importância de fazer atividades como essa? Eu acho que pensar em conhecer essas plantas como uma forma de emancipação alimentar é muito importante. A gente não precisa ser refém dos supermercados e a gente pode estimular o comércio local, pequenos agricultores, fortalecer práticas como o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Tudo isso só pelo fato de a gente integrar uma equipe que participe de uma horta comunitária. Hortas comunitárias são espaços de coesão social, de fortalecimento de vínculos, de emancipação política. Imagina que louco a gente plantar uma semente, acompanhar o crescimento dela, levá-la para a cozinha, produzir alguma coisa e compartilhar com amigos. Foi esse processo que eu vivenciei e tentei compartilhar um pouco disso com as pessoas. A gente pode fazer muitas coisas, a gente pode revolucionar o nosso rolê simplesmente por querer descer na quadra onde a gente mora e plantar algumas coisas com os nossos vizinhos. Então eu incentivo você a agregar amigos e sair por aí conhecendo plantas, cozinhando junto e participando de hortas comunitárias, porque o ambiente, a sociedade, as pessoas só tem a ganhar com isso. Tchau, tchau.